Oi pessoal, tudo bom com você? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigado. Já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Me siga no meu Instagram, que é LadySandosUnderlineOficial. No vídeo de hoje, gente, já tomei aqui banho de piscina. Ó, vou mostrar pra vocês a piscina da gente. Já tomei banho aqui, né? A Karen encheu aqui a piscina pra gente e foi trabalhar. Porque eu fiquei com medo, né? Porque eu tenho que lavar tudo. E tinha que botar uns canos, aí eu não sabia botar. Aí eu não sabia botar, né? Ele botou pra gente aqui e foi trabalhar já. Aí só tá eu indo aqui de novo, né? Aí já tomei um banho aqui, ó. Já molhei meu cabelo todo. Já abagaçamos os cabelos todos. Porque tá muito calor, gente. Esse dia tá muito calor aqui. Tô sem aguentar esse calor. Aí de chuveiro não adianta, né? Porque se entra no chuveiro já tá quente de novo. Então entra, tem que encher logo aqui a piscina pra gente tomar banho. Vou mostrar aqui a piscina pra vocês. Então se você é novo, seja muito bem-vindo. Me acompanhe lá no meu Instagram também. Porque eu tô sempre postando tudo lá em tempo real, tá certo? Então vamos lá. Bom, gente. A Isadora tá aqui comendo bolacha agora. Jogou no chão. A Isadora tá aqui comendo bolacha agora, né? A Isadora. Olha como tá calor, gente. Olha como ela tá toda suada. Tá vendo aqui, ó? E eu dei banho nela na estante. E ela tá toda suada desse jeito. Aí deixei aqui ela comendo a bolacinha dela, né? Dei, mamãe. Aê, deu a mamãe. Toma. Aí, meu amor. Aí, tá calor? Tá calor? Tá calor. Aí, tá ali. Agora a gente tá na nossa piscina. Pra gente tomar banho na piscina. Aí, tá ali, Davi. Aí, tá a gente na piscina ali pra gente tomar banho. Aí, quando encher eu mostro pra vocês. Vou aqui com a minha toalha. Eu tô com esse vestido aqui porque eu não vou tomar banho, né? Assim, de espelda pra vocês, né? Mas, vou colocar essa toalha aqui. Já peguei meu tripé pra colocar ali. Pra poder gravar. Eu adoro estar aqui. Dois é pra descer também. Mas eu vou colocar ela ali. Oi. É Davi? É nenê? Eita, piscina. Eita, piscina. Ponto. E é isso, gente. Vou colocar ela ali agora. Vou pegar o tripé aqui. Já tá aqui do lado o tripé. Tô aqui com a toalha, né? Como eu falei. Agora eu vou colocar o tripé ali. Vou deixar posicionado certinho. Pra poder deixar gravando pra vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Me acompanhe. Pra o nosso primeiro dia de piscina. É a nossa primeira vez aqui em China Piscina. Então, nos acompanhe. Queridos. Amados. Muito obrigada a vocês que sempre acompanham a gente aqui. Que tos pela gente. Que deixam palavras amigas. Que deixam no like. Que estão sempre comentando. Muito obrigada por cada um de vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, gente. Apresento pra vocês. A nossa piscina. Ei, gente. Nossa linda piscininha. É um tanque de água, né? Porém, a gente não usa. Não é porque aqui tem outra caixa. Aí, a gente vai usar agora pra tomar banho, né? Pra tomar banho não. Se molhar. Pra refrescar, né? Porque banho a gente tá tomando banheiro. Com sabonete e tudo. Mas a gente vai usar pra se refrescar. Maria e Davi já estão aqui de cueca. A Isadora tá aqui brincando. Né, Isadora? Ó, é só pegar na escuta pra brincar. E é isso. Agora a gente... A gente já encheu, né? Como eu já mostrei a vocês. A gente já encheu. Ele lavou a caixa primeiro, tá, gente? O tanque. Ele lavou primeiro pra poder encher de água pra gente entrar. Como eu já falei pra vocês. Eu até já tomei banho aqui. Eu até já tomei banho, né? Um pouquinho pra refrescar. Porque tá muito quente, ó. Aqui tá muito, muito quente esses dias. Não só hoje. Mas já tem uns... Um dia, né? Eu não sei quantos dias. Mas, ó. O solo, como tá quentíssimo, minha gente. Aqui tem esse pé de manga. Que é lá da cá do vizinho. Ó. Aí as folhas ficam pra cá, pra dentro. Mas é lá do vizinho. Esse pé de manga. E é isso. Agora eu vou entrar, né? Com os meninos. Vou entrar de um por um. Primeiro eu vou botar Davi. Depois Maria. Depois eu vou pegar a Isadora também. E é isso. Vamos lá. Gente, já vesti aqui uma calcinhazinha na Isadora. Eu tirei a fraldinha, né? Pra não molhar a fralda. E pra não deixar ela sem nada, né? Eu vesti aqui a calcinha. Ó, eu vesti a calcinhazinha. E agora a gente vai tomar banho. É lá, papai. É lá, papai. E aí, já vesti aqui. 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 Vou me enxergar. Vou trocar de roupa, né? Porque aí, já vesti aqui. Agora, já vesti aqui. Já vesti aqui. E aí, já vesti aqui. E aí, já vesti aqui. E aí, já vesti aqui. Já vesti aqui a roupa, né? Já vesti aqui a roupa, né? Já vesti aqui a roupa. E aí, já vesti aqui. 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 Limpinho. Tudo limpinho, né, gente? Aí, agora eu vou tirar um gato de copo aqui. Passar o aguinho. Aí, agora eu vou colocar lá o desenho pra eles. E desembuchar esses cabelos... Ó, gente. Isso aqui, pelo amor de Deus. Olha isso. Esses cabelos. Desenho do pica-pau Desenho do pica-pau Davi disse que é desenho do pica-pau Vamos botar? Que é pra vocês assistirem Olha a Maria, presente lá Eu devo lá falar como é que ela botou na bicicletinha No triciclo E aqui tá pegando a Isadora E é isso, vamos lá agora Bom gente, eu tô aqui no banheiro Pra tentar desembuchar esse cabelo O creme é a máscara Que eu vou usar Essa daqui, que eu tenho aqui em casa Eu leo, né, quando tem, né Quando tem, tem que ser outra Aí eu uso essa daqui Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês Ó, essa daqui que eu uso Ela é Olha a receitinha milagrosa, né Com mix leite, coco e amido de milho Eu compro essa daqui Vegano, tá? Eu uso essa daqui pra pentear meu cabelo 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 Bom gente, já terminei de desembuchar aqui o cabelo, né Tá ótimo agora Olha Isso O tanto de cabelo que eu tirei Que caiu, né Também porque eu tava muito embuchado Eu tava muito embuchado mesmo E ainda mais tomando banho assim, né Aí Embucha mais ainda Aí eu já coloquei um creminhozinho aqui Uma máscarazinha, né Já penteei, ó Tá ótimo agora Ó Chegou essa máscara Um cheiro maravilhoso Aí agora Já coloquei o som pra assistir também Vou tentar colocar agora a Isadora pra dormir Que ela tá aqui comigo no banheiro Mas vou tentar colocar ela pra dormir agora E é isso E vou ler minha bíblia Bom gente Consegui colocar a Isadora pra dormir, né Pra ver se ela desestressa mais um pouquinho Aí Tô aqui deitada com ela agora Vou levantar Bem devagarzinho Pra ver se ela não acorda Ela tá aqui dormindo Tá vendo? Dormiu agora Agora mesmo Aí agora eu vou Levantar Bem devagarzinho Tô aqui molhando o travesseiro Tô com esse cabelo todo molhado Mas é isso Vou levantar E vou Ler minha bíblia, né É o tempo que ela tem Porque senão ela fica chorando Atrás do meu tempo todo Então vamos lá Levantar bem devagarzinho Vou colocar esse travesseiro aqui Pra ela não cair Peguei ali do outro lado Coloquei o vento lábio aqui, né Pronto, saímos do quarto Aí gente Peguei aqui minha bíblia Vou colocar Aí eu coloquei lá o travesseiro Pra ela não cair, né Vou ler minha bíblia agora Vou mostrar onde eu tô lendo Já e tal É isso E vamos ler agora Bom gente, eu tô aqui com a minha bíblia Peguei aqui também um pouquinho de café Pra mim tomando E eu vou mostrar aqui Qual é o versículo que eu já tô aqui, ó Eu sempre deixo essa caneta aqui Pra mim marcando Onde eu já consegui ler, né Até onde eu já li Eu sempre deixo essa fitinha assim, né Que ela já é da bíblia mesmo Ó o tanto Que eu já li Eu já li isso aqui tudo Ó Isso aqui eu já li tudo Isso aqui Essa é a bíblia que eu ganhei Da pastora lá Quando eu morava lá Em o piso da Cunha Aí eu já li isso aqui tudo, ó Isso aqui tudo Eu li desde o comecinho Desde Deixa eu abrir aqui Quero ver se eu consigo comprar Aqui, ó Desde isso aqui tudo Eu já comecei a ler daqui Aí agora eu tô aqui Em Josué 19 Já tô aqui Na parte da herança de Assé Josué 19 Aqui eu já tô Em Josué 19 Herança de Assé Já li tudo isso aqui Ontem Isso aqui Agora tô nessa parte aqui Quero ler Essa bíblia todinha 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 Eu quero ler ela Todinha Em nome de Jesus Eu vou conseguir Já li essa parte Todinha Sempre que eu tenho um tempinho Se eu tiver um tempinho a mais Que nem agora Por exemplo Eu já adoro dormir Aí eu vou ler Vou ler Vou ler Vou ler Vou ler Vou ler Até quando ela acordar Aí ela acorda Eu vou e guardo Se eu não tiver tanto tempo assim Durante o dia Eu leio nem que seja Um versículo Nem que seja Aqui, ó Uma estrofe Eu leio Por exemplo Aqui A cidade de Benjamin Aí eu leio Até a herança De Simeão Entendeu? Uma estrofe completa Eu leio Tem que seja um versículo Eu tenho que ler Durante o dia Então eu sempre leio Todos os dias Todos os dias Eu leio Um versículo Da minha bíblia Se eu não tiver Com essa Em mãos Eu sempre leio A do celular Que eu baixei A bíblia Não sei lá Aí eu sempre leio Se eu tiver em algum lugar Que minha bíblia não tiver Eu leio A do celular Mas eu sempre leio Um versículo Da bíblia Sempre 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 Bom gente Agora já são 4h49 da tarde 4h50 né Quase 5h já O solzinho já tá se pondo Agora eu vou vestir a roupa Dos meninos né Porque já tomaram banho Mas não é Não é que toda hora Filmar A mesma coisa né Então eles já tomaram banho Eu vou vestir a roupa neles né Porque ele tá ficando Tá muito calor ainda Eu acho que eu tô suando Eu acho que eu tô suando A dona já acordou agora De 3h né Ou era 4h em ponto Que ela foi dormir Tem mais ou menos uma meia hora Uma hora que ela tá dormindo Meia hora uns 40 minutos Mais ou menos que ela tá dormindo Aí agora eu vou pegar eles Vou vestir pelo menos uma blusinha né Que eu não gosto de deixar eles Com o peitinho de fora né Escurecendo Aí eu vou vestir pelo menos Uma blusinha neles Vou trocar a fralda Eu adoro se ela tiver feito xixi Eu colocou Vou olhar Vou arrumar os pratos Vou passar outro paninho aqui na cozinha Porque eles estavam comendo Biscoito aqui e bolacha E sujaram né Aí eu vou passar pano aqui de novo Na cozinha Só pra dar uma limpadinha mesmo E é isso E vou terminar o vídeo também Porque a gente não vai fazer Muita coisa diferente aqui hoje né Só minha irmã que vem aqui hoje A que tá grávida Mas ela não gosta de ser filmada Ela não gosta de aparecer nos vídeos Então eu não vou fazer algo Que ela não gosta né Eu não vou gravar escondido Ela tá postando aqui no canal Sendo que ela não gosta Então eu não vou gravar Porque eu respeito né Por exemplo Se eu for em algum lugar E a pessoa não quiser que eu grave Eu não vou gravar por respeito Então não é porque ela é minha irmã Que eu vou ter que gravar Mesmo sem ela querer Não Aqui existe respeito Tanto com ela também Então eu não vou gravar Por conta disso Porque ela não gosta de ser filmada Por exemplo Anteontem Foi o aniversário do filho dela Do mais velho Ela tem um de 12 anos E vai ter um agora esse mês Já tá no mês de ganhar E aí ela não queria que eu gravasse Pra postar muito Porque ela tem vergonha Não é porque ela não gosta gente De aparecer e tal É porque tem Algumas vezes até que ela apareceu Aqui já no canal É porque ela tem vergonha De aparecer Entendeu Por isso que ela não gosta É porque ela não gosta De tirar fotos Essas pessoas reservadas Entendeu Aí eu vou ter respeito Tudo bem Aí eu vou passar um paninho Aqui na cozinha agora Que tá ali ó Olha Bem ali Tá cheio de biscoito né Que eles estavam comendo E eu vou passar um paninho Vou limpar aqui agora Vou arrumar os pratos Deixar um blusinho nos meninos Vou trocar de roupa né Porque Vou tomar banho né Vou vestir outra roupa E é isso Mas já tô falando Na casa da minha mãe De novo eu acho A gente vai ter que buscar ela lá Porque ela não pode andar de moto né O marido dela só tem moto Ela não pode andar de moto Por conta da gravidez Que é de risco E ela não pode Tá se movimentando muito assim E a moto balança muito né Então ela não pode andar de moto A gente vai ter que buscar E vai levar ela lá Porque ela queria vir Pra saquear um lá Um tempinho com a gente né A gente foi pra lá esses dias Ficamos lá um pouco com ela E ela quer vir pra cá A gente vai fazer uma jantinha simples Aqui mesmo Como sempre Todos os dias Mas ela quer vir pra cá E a gente chamou também Pra conversar um pouco Distrair A gente vai lá na casa da minha mãe também E essas coisas que a gente faz Assim em família né E é isso Então gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Obrigada por assistir até aqui Por ter tido paciência comigo Beijo Já foi quando eu Até o próximo vídeo Muito obrigada por cada um de vocês Que ficam aqui no meu canal Por quem me incentivam Que deixa like nos vídeos Por você que também me segue No meu Instagram Que você que é inscrito aqui Muito, muito, muito obrigada Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Que se inscreve aqui no canal tá Que me segue no meu Instagram também Muito obrigada Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês E quando você deixa o like gente Por isso que eu tanto peço Se você deixa o like O YouTube começa a entender Que vocês estão gostando Dos meus vídeos E toda vez vai ficar Recomendando meus vídeos Para as pessoas E assim o meu canal Vai crescer Tá certo E em breve Vamos realizar o nosso sonho De primeiro recebimento Do YouTube O primeiro pagamento Vamos receber Em nome de Jesus Eu vou estar gravando tudo Pra vocês Muito obrigada gente É por primeiramente Deus Segundo vocês né Que me assistem Assistam os anúncios Que fazem tudo Aqui no canal Primeiramente Deus Segundo vocês Que estão sempre aqui comigo Em breve Em nome de Jesus Vamos bater em nossos 100 dólares Que é muito difícil Mas vamos bater Vamos bater em nome de Jesus Vamos sacar o nosso Primeiro pagamento Do YouTube Não sei quando né Eu não vou dizer que é hoje Que é amanhã Mas vamos E quando nós bater O nosso 100 dólares Que a gente recebeu O nosso primeiro pagamento Vamos gravar aqui no canal Vamos comemorar Junto com vocês Eu tô ansiosa Tô esperando muito esse momento Mas vocês não tem noção Vocês não tem noção De como eu tô esperando Já tem mais de um ano Que eu gravar vídeo Pro YouTube E finalmente Vamos chegar Nosso primeiro pagamento Falta pouco Gente Não falta acho que 20 dólares Se eu não me engano Falta 20 dólares Se eu não me engano É 20 ou 30 dólares Pra me chegar Nos 100 Nos 100 Dólares Mas assim que eu chegar Nos 100 dólares Que eu for receber Tudo eu vou estar gravando Pra vocês Não se preocupem Porque isso é uma certeza Que iramos gravar Pro YouTube Sim Quando a gente receber O nosso primeiro pagamento Então gente É isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Se gostaram Se gostaram Tchau Tchau